Ayo, bearei, suan! Disa buat aku sudah kali Oh, menurut Riku balon Coba memikir aku jorong Otak bisa dan gajahmu Leri! A CIDADE NO BRASIL O que eu digo, mas que eu diria, eu sou o que eu diria E aí Me ajuda a viver O que eu digo naquilo E eu, para encrasar! Um, 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 um Da, 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 da Da, 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 da Oh, oh, oh Oh, oh, oh